Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfirio e está no ar o STJ Notícias. No programa de hoje você vai saber mais sobre a decisão do Tribunal que obriga a Prefeitura do Rio de Janeiro a adaptar ônibus para atender deficientes físicos. A Universidade Federal do Ceará não pode cobrar dos alunos a taxa administrativa para emitir diplomas. E você ainda vai ver como foi a primeira semana no Tribunal da Cidadania com o retorno do recesso forense. No estúdio, nosso convidado tira dúvidas sobre superendividamento. A justiça pode ajudar a quem está com as contas no vermelho? Como? Ainda tem dicas para evitar que as dívidas se acumulem. O STJ Notícias começa agora conectado a você. O programa começa com uma boa notícia para garantir a acessibilidade. Uma decisão do STJ obriga a Prefeitura do Rio de Janeiro a adaptar ônibus para atender a deficientes físicos. A Telva já foi vítima da falta de estrutura do transporte público. Quem vê a aposentada entrando num ônibus desse jeito pode até pensar que ela está em segurança. Mas uma plataforma como essa já se quebrou no momento em que Telva subia no coletivo. Caí a cadeira. Na hora que eu senti o impacto, eu me joguei e me segurei com os braços. E a cadeira caiu sobre o meu corpo. A situação de cadeirantes e outros deficientes que precisam utilizar o transporte público em todo o país é bem delicada. No Rio de Janeiro, uma ação foi movida contra a Prefeitura. A cidade teria desrespeitado uma lei sobre a renovação da frota que determina que todos os coletivos sejam adaptados para pessoas com deficiência. A Justiça Comum impediu a entrada de novos ônibus na frota do município sem a adaptação necessária. Quando o caso chegou ao Tribunal de Justiça Fluminense, a concessionária do Serviço de Transporte Coletivo do Rio de Janeiro foi obrigada a adaptar os coletivos. Em recurso no STJ, a Prefeitura e a empresa alegaram que a decisão desrespeitou leis federais e que seria até inconstitucional. Se tem uma norma constitucional estabelecendo no artigo 244 que o Estado tem que legislar para garantir ao deficiente físico, a pessoa com deficiência, essa acessibilidade ao transporte público coletivo, determinando inclusive que haja a adaptação dos veículos, a Constituição fala isso expressamente, ele tem que dar maior eficácia a essa norma. Por quê? Porque ela é uma norma de garantia de direitos humanos. O relator do caso na segunda turma, o ministro Herman Benjamin, manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele observou que não houve violação a nenhuma lei federal nem a Constituição. A Universidade Federal do Ceará queria cobrar uma taxa administrativa dos alunos para emitir o diploma, mas o recurso foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O caso foi analisado pela segunda turma. A Universidade Federal do Ceará recorreu da decisão em primeira instância, que já havia proibido a cobrança da taxa. No recurso, a universidade argumentou que não fazia cobrança dos próprios alunos, apenas nas situações em que emitiu registro para outras instituições. A UFC também questionou a legitimidade do Ministério Público para abrir o processo. Para a universidade, a ação privilegia um grupo de alunos. O relator do caso, o ministro Herman Benjamin, afirmou que os argumentos da universidade são improcedentes e que o Ministério Público tem, sim, legitimidade para atuar no caso, pois busca proteger o direito de todos os estudantes. O ministro explicou ainda que a cobrança viola o Código de Defesa do Consumidor. E o STJ começou o segundo semestre forense retomando os julgamentos importantes. Na primeira sessão da Corte Especial, logo no retorno aos trabalhos, o julgamento mais esperado com relação ao governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi suspenso por um novo pedido de vista. Desta vez, do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que quer analisar melhor o caso. O julgamento vai decidir se é necessária a autorização da Assembleia Legislativa do Estado para abrir processo contra o governador. O que me impressiona é que não há nenhuma decisão de nenhum tribunal dizendo que no silêncio constitucional estadual não se reconhece a garantia ao governador. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Ainda não há data prevista para novo julgamento. Nas turmas do tribunal, os ministros também julgaram casos importantes. A quinta turma confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que considerou legítima a denúncia por estupro de vulnerável, mesmo que não haja contato físico do agressor com a vítima. Na primeira semana do semestre forense, também teve sessão do pleno do STJ. Os ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes foram eleitos para compor o Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro como membro titular e o segundo como substituto. Os novos ministros vão atuar no TSE ao lado dos ministros Herman Benjamin e Jorge Mussi. Já os ministros Raul Araújo e Antônio Carlos Ferreira foram eleitos os membros efetivo e suplente do CJF, órgão que faz a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. O Tribunal alterou datas e horários de algumas sessões e julgamentos previstos para agosto e setembro por causa dos Jogos Olímpicos. A Corte Especial, por exemplo, terá sessão ordinária dia 17 de agosto no período da manhã, às 9 horas. O calendário completo está no site do Tribunal. Olá, eu sou Fátima Uchoa, editora da Rádio do Superior Tribunal de Justiça e trago agora alguns destaques do que a gente preparou para esta semana. No STJ Entrevista, você vai relembrar a conversa com um especialista sobre audiências de conciliação. Afinal de contas, para que servem essas audiências, quais os benefícios que elas trazem para a sociedade e como são realizadas na prática? Esses são alguns pontos destacados na conversa. No programa Antes e Depois da Lei, vamos falar da lei que possibilitou ao cidadão dar entrada em divórcio, inventário e partilha de bens nos cartórios. Na verdade, essa foi uma modificação ou uma alteração na legislação para agilizar o andamento de ações consideradas mais simples e que poderiam ser resolvidas num prazo menor. No Minuto do Consumidor, um dos temas será a obrigação dos planos de saúde de cobrir gastos com medicamentos prescritos pelos médicos. Você vai saber qual o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre este assunto. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e também o site stj.jus.br. No próximo bloco, o que fazer quando as dívidas se acumulam e você fica no vermelho? A Justiça pode ajudar de alguma forma? Não sai daí, eu volto em instantes. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam atualmente quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Voltamos com o STJ Notícias. Você já ouviu falar em superendividamento? O que fazer quando as contas se acumulam? É possível driblar os juros? Bom, hoje eu recebo aqui no estúdio o advogado Israel Mascarenhas. Bem-vindo, Israel. Eu que agradeço o convite. Israel, antes da gente começar a responder, começar com o nosso bate-papo, eu convido você e a você aí de casa a acompanhar uma reportagem que nós preparamos sobre os juros. Vamos ver. É, as dívidas se juntam e ultrapassam a capacidade de pagamento. Lá se vão noites de sono perdido por causa do descontrole financeiro. Com a Mariana foi assim. A jornalista atrasou algumas contas e elas foram acumulando, acumulando. Tem aluguel, tem a parcela do apartamento, tem a dívida do condomínio do outro apartamento que a inclina deixou de pagar, tem o condomínio desse apartamento, dois cartões de crédito. Isso é o que eu lembro. E como se não bastasse, o poço ainda fica mais fundo quando os temidos juros aparecem. E não tem como escapar deles, viu? Os juros do cheque especial, por exemplo, subiram tanto que agora são os maiores desde 1994. Ultrapassaram os 300%. Mas tem uma explicação. O risco de emprestar dinheiro aumentou. A inadimplência saiu de 5,3% em abril de 2015 para 6,2% no mesmo mês deste ano. Esses juros que recaem diretamente no consumidor desafiam a imaginação e o entendimento. As taxas de juros no Brasil são exorbitantes e, até certo ponto, inexplicáveis. Então o crédito é extremamente oneroso. Então vamos colocar da seguinte maneira para você compreender melhor. Começamos pelo cheque especial. Vamos supor que você precisou usar R$ 1.000 do limite da sua conta. Daqui um ano, esses R$ 1.000 podem se transformar na taxa atual numa dívida de R$ 4.081. Claro que se você não pagar esse empréstimo inicial. E como a gente está falando de juros em cima de juros, daqui cinco anos, ou seja, em 2021, acredite, essa mesma dívida vai estar em R$ 1.131.549. Está impressionado? Então calma que eu ainda nem falei dos juros do cartão de crédito. No caso dele, as taxas são ainda maiores. Se a dívida ainda de R$ 1.000 não for paga em 10 anos, ela vai estar valendo nada mais, nada menos que R$ 24.692.100.315. Um número desse tamanho para uma dívida desse tamanho. O ideal é que, diante da necessidade de crédito, se ele for indispensável, se ele for urgente, que a pessoa pelo menos procure as modalidades de crédito mais acessíveis, menos onerosas. Definir aquilo que é realmente inadiável e, de preferência, nunca se endividar em modalidades, como, por exemplo, cartão de crédito, cuja fatura a gente deixa de pagar, vencimento na sua integralidade, ou cheque especial. Mas se a coisa apertar mesmo, tem leis que nasceram para ajudar. Os altos juros cobrados pelas instituições financeiras podem resultar em prática ilegal. Segundo a lei da usura, juros sobre juros, temos que também é conhecido por capitalização de juros, podem até ser cobrados, se previstos em contrato. Aliás, está em um documento que muda tudo, o contrato. Então é necessário que o consumidor veja e leia o contrato, porque esses juros podem estar em percentual superior àquele previsto na lei de usura. Porque as instituições financeiras podem sim fazê-lo, mas desde que o façam, se atenda aquilo que foi estipulado no contrato. Quando o assunto é dívida e mais dívidas, a justiça também pode ser uma forte aliada. O STJ já tem jurisprudência sobre o tema. A quarta turma, aliás, já decidiu que a taxa de juros de cheque especial não pode ser a mesma aplicada em operações de cartões de crédito, por exemplo. Então é bom ficar atento ao que acontece nos tribunais. E claro, se planejar sempre. Nesses momentos existem vários programas dos tribunais de superendividamento. Então são programas que a pessoa tem auxílio do judiciário para que entre em contato com os credores que a pessoa está devendo, para que haja um parcelamento de forma que a pessoa tenha solução. Isso que aconteceu vai servir de lição para que eu me mantenha com um limitezinho, sabe? Não gaste todo o salário o mês inteiro, porque quando apertar tem de onde tirar. Planejamento. Essa é a palavra-chave para prevenir dor de cabeça com relação às contas. Mas quando as dívidas ultrapassam a capacidade do bolso, será que a justiça pode ajudar, Israel? Pode sim, principalmente na hora de revisar os contratos e taxas de juros aplicadas. Vamos responder as perguntas dos internautas e telespectadores? Claro. Vamos lá. A primeira pergunta é do Rosenzo Júnior, lá de Feira de Santana, na Bahia. Ele quer saber qual o entendimento do STJ sobre os juros compostos praticados pelas instituições financeiras com os produtos de CDC, financiamento imobiliário, dentre outros. Certo. Após muita discussão na justiça sobre a possibilidade ou não dos juros compostos, o STJ chegou a um entendimento que é possível com algumas ressalvas. Então, dependendo da taxa de juros que é aplicada, tem que se respeitar a média, estipulada pelo Banco Central, e existem alguns casos que as taxas de juros compostos não podem ser aplicadas, como, por exemplo, no financiamento de moradias para pessoas de baixa renda. Entende-se o tribunal que deve ser aplicado juros simples, que faz uma tremenda diferença na hora de pagamento para a pessoa de baixa renda. Próxima pergunta é da Ana, lá de Fortaleza. Ela quer saber, é possível questionar judicialmente, em uma só ação, os juros contratuais de vários empréstimos bancários tomados por um único devedor que se tornou superendividado? Isso. Primeiramente, ela tem que analisar se o credor é o mesmo, depois ela tem que analisar se a modalidade dos empréstimos é a mesma. Podem ser vários consignados, podem ser vários empréstimos pessoais, porque cada modalidade tem uma taxa de juros específica e tem um contrato específico. Dependendo se misturar muito as modalidades, pode demorar o processo na hora da solução. Então, digamos assim, é aconselhável que a pessoa desmembre as modalidades de empréstimos em ações separadas. Vamos para a próxima? Lá de Alagoas, Maceió e Zaldi Barbosa. Qual a data de incidência dos juros moratórios nas condenações em honorários sucumbenciais? Que honorários é esse antes disso? Esses honorários são aqueles que são estipulados pelo juiz, em percentual, podendo variar de 10% a 20%, com o novo Código de Processo e Serviços percentuais. Tem uma série de gradações, dependendo do valor da causa, mas que são os honorários pagos, o advogado da parte contrária, em caso de perda. E no caso dela? No caso dela, havia-se uma discussão se seria a partir da cobrança ou se seria a partir da sentença. Então, em 2009, foi até um entendimento da segunda turma da STJ que entendeu-se pela data da sentença, do trânsito em julgado. Isso foi chancelado no novo Código de Processo Civil, salvo engano, no artigo 85, parágrafo 16º. Mas desde que os honorários estejam estipulados, digamos, por extenso, por completo, não só percentual. Quem quer saber sobre juros agora é a Mariana, lá de Balneário do Camboriú, em Santa Catarina. Execução de nota promissória, termo inicial é o vencimento para pagamento ou a citação na execução? Uma discussão semelhante à dos honorários também, que chegou-se ao entendimento que é o termo inicial. Por quê? A nota promissória é um título executivo no qual você já tem uma prestação pecuniária explícita com a data de vencimento específica. Então, não poderia o credor ser lesado nessa variação, até a discussão judicial que pode demorar anos, e ele tem uma perda financeira nesse período. Então, entendeu-se que a partir do momento que o devedor não paga, já começam, sim, correções e atualizações necessárias. Vamos lá para Recife agora, saber o que o Henrique quer perguntar para a gente. Como posso saber se os juros cobrados em um empréstimo para pessoa física estão em um valor abusivo? Primeiramente, existe uma tabela com todas as instituições financeiras do país no site do Banco Central, onde você tem vários bancos, bancos privados, bancos públicos e as taxas praticadas. E é considerado abusivo se a média, é calculada uma média dentre essas instituições e pode ser considerado abusivo se algum desses contratos ou dessas instituições praticam valores acima. Então, essa modalidade para revisar o percentual que a pessoa entra realmente na justiça, procura um bom advogado para poder discutir a devolução desses valores também. Nossa próxima pergunta é do Caetano Ribeiro. Ele quer saber a aplicabilidade da MP que permite a capitalização em vista da súmula 121 do STF. Qual a posição do STJ? Primeiramente, essa súmula é que veda a capitalização? Isso, exatamente. Só que a vedação da capitalização, nesse caso, seria exatamente para os particulares, porque houve toda uma discussão em relação aos bancos da possibilidade ou não dos juros compostos. Então, o entendimento do STJ, no sentido de permitir que o banco pratique os juros, mas sempre com aquelas ressalvas de percentuais que estejam adequados à média do Banco Central, não vai, digamos assim, não vai contra o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, não teria problema algum os bancos praticarem os juros moratórios. Agora, Israel, antes da gente terminar, uma dúvida. Em contratos particulares, pode-se aplicar os juros cobrados pelos bancos? Não, porque, como eu falei para você, os bancos são exceção à regra. No caso, os juros que o particular pode aplicar são aqueles juros de 1% ao mês, 12% ao ano, que já foi decidido também em contratos particulares, às vezes um empréstimo, às vezes um contrato de alocação, para poder, digamos assim, reaver o potencial financeiro e a capacidade financeira do credor também. É isso, Israel, muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço, muito obrigado. E olha, em seguida, decisões do STJ que facilitaram a vida de quem trabalha na área rural. Eu volto já. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. E olha, dia 28 de julho foi comemorado o Dia do Agricultor. E nós lembramos aqui algumas decisões do STJ que garantiram direitos aos trabalhadores do campo. Recentemente, por exemplo, o processo de aposentadoria ganhou facilidade. E outra decisão dos ministros reconheceu o direito a quem tem uma pequena propriedade. Veja só. O setor é um dos que mais movimenta a economia nacional. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a expectativa do valor bruto da produção para este ano é superior a R$ 529 bilhões. Enquanto outros setores fecharam vagas de emprego, a agropecuária assegurou o saldo positivo de 75 mil postos de janeiro a outubro de 2015. Para assegurar quem trabalha duro no campo, o STJ tem firmado entendimentos que garantem direitos aos agricultores. Inclusive, eles até respaldam dentro da questão da função social, da questão também de proteção ao agricultor e a questão também de proteção à utilização da terra. Uma jurisprudência consolidada no STJ garante a empenhorabilidade da pequena propriedade rural, indispensável para a sobrevivência do agricultor e da família. Outra decisão importante para o trabalhador do campo facilitou o processo de aposentadoria. Agora é possível reconhecer o tempo de serviço por meio de testemunhas. Essa decisão garante a inclusão na Previdência Social sem prejuízos. Como esses trabalhadores rurais antes não tinham essa possibilidade de contribuição de uma forma ampla, a lei trouxe regras de transição estabelecendo que, olha, o período anterior a 2010 que tinha, tem sido trabalhado, foi trabalhado, porém não contribuído, eu vou reconhecer, desde que você me prova que trabalhou. Dona Maria já tem todos os documentos para se aposentar. Ela comemora o direito garantido, mas confessa que ainda não pensa em parar de produzir. Para ela, o trabalho é também uma paixão. Nasci na cidade, mas eu gosto de morar na roça. Tenho meus bichinhos, meus porquinhos, minhas galinhas, minhas plantinhas, então o meu negócio é mexer com a planta. Eu gosto, mesmo porque eu gosto, porque eu amo mesmo. Vale lembrar que o trabalhador que exerce a função no regime de economia familiar, conforme a lei 8.213 de 1991, pode se aposentar por idade sem ter contribuído com o INSS, desde que comprove 15 anos de atividade rural. Empresas com nomes iguais ou parecidos que atuem no mesmo segmento podem afetar o direito de propriedade, o que é proibido. Veja como foi a decisão no STJ. Nomes parecidos, produtos iguais. O consumidor pode se confundir. Por isso, há uma lei que proíbe empresas diferentes de usar a mesma marca. Um entendimento consolidado também pelo Superior Tribunal de Justiça, que julgou recentemente um recurso de uma empresa de suplemento alimentar. A Megamas, empresa brasileira criada em 1993, queria manter o nome da marca. O mesmo de uma empresa internacional criada em 1992 e que atua no mesmo ramo, o de suplemento alimentar para o ganho de massa muscular. Os ministros da terceira turma decidiram manter a nulidade de registro da marca brasileira. Para o relator, ministro João Otávio de Noronha, a alegação de que a marca estrangeira não é conhecida no Brasil não se justifica. Ele lembrou que as marcas conhecidas mundialmente são protegidas no Brasil, mesmo sem registro específico no país. Este advogado explica que é preciso tomar alguns cuidados na hora de patentear uma marca para evitar as penalidades comuns a esse caso. O cuidado que a empresa tem que ter é averiguar se a marca que ela está pretendendo registrar, se já não foi previamente solicitado registro para outra empresa no seu segmento de mercado. Ex-diretores da Petrobras e da Odebrecht vão ser citados em ação estrangeira. A ministra Laurita Vaz determinou o cumprimento de três cartas rogatórias da Corte Distrital de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A carta rogatória é um instrumento de cooperação entre os países. No caso analisado pelo STJ, o objetivo da correspondência processual é buscar reparação por conta da postura dos ex-diretores das duas empresas, que teria causado perda de bilhões de dólares para quem investiu na Petrobras ou em uma petroquímica controlada pela Odebrecht. A Defensoria Pública da União assumiu os processos dos ex-diretores da Petrobras. No STJ, a Defensoria argumentou que, de acordo com o direito brasileiro, a Petrobras deveria ser citada e não os funcionários dela. Mas a ministra Laurita Vaz discordou, observando que não houve ofensa e que caberia à responsabilização direta dos diretores. Já a Odebrecht alegou que, entre os documentos da carta rogatória, não havia cópia integral da inicial e que, por isso, teve o direito de defesa comprometido. Para a ministra, o pedido rogatório é claro e não precisa de documentos adicionais. As cartas rogatórias vão ser enviadas para as comissões da Justiça Federal do Rio de Janeiro e de São Paulo para que as citações pessoais dos ex-diretores e da empresa sejam feitas. Depois, as cartas voltam ao STJ para o envio à Nova Iorque. Na quinta turma, os ministros rejeitaram o pedido de habeas corpus de um homem denunciado por ser o chefe de uma organização que fabrica, distribui e revende anabolizantes e outros tipos de suplementos não registrados no Brasil. Para o ministro relator do caso, Reinaldo Soares da Fonseca, não houve ilegalidade na prisão preventiva do acusado, ainda mais porque há risco de que ele continue praticando os crimes se permanecer solto. Também na quinta turma, foi revogada a prisão preventiva da prefeita de Monte Oreb, na Paraíba. Ela havia sido afastada após denúncias de corrupção e fraudes em licitações do município. Os ministros entenderam que não houve fundamentação no pedido de prisão, que foi baseado em afirmações genéricas. E a terceira turma negou recurso da editora Abril, que foi condenada por violação de direitos autorais do escritor, jornalista e chargista Milor Fernandes. O escritor, que morreu em 2012, havia recorrido à justiça contra a editora, porque foram disponibilizadas na internet todas as edições da revista Veja. Desde 1968, para os ministros, a republicação das obras violou o contrato que Milor Fernandes tinha com a editora, já que não foi autorizada a divulgação do trabalho dele no meio digital. O STJ Notícias termina aqui, mas no próximo programa vamos falar sobre violência doméstica, os 10 anos da Lei Maria da Penha. E você pode enviar dúvidas para a gente. Participe pela página do STJ no Facebook ou mande uma pergunta pelo WhatsApp. O endereço e o número do telefone estão aí na sua tela. Ah, e não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e da página do Tribunal na internet. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho